Um levantamento realizado pelo Grupo Diário de Comunicação constatou que apenas em agosto foram firmados 20 contratos por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, a AADC, com diversas empresas para fazer shows, desde pirotécnicos até a serviço de decorações. O governo de Wilson Lima firmou ainda o contrato de R$ 4,8 milhões com a empresa Inovar Soluções e Serviço para produção cenográfica de decoração e outro de mais de R$ 5 milhões entre a AADC e a empresa DW Comércio e Serviços Limitada para alocação de palco, sonorização e iluminação. Os contratos firmados não estão disponíveis no portal da transparência do governo do Estado. No portal da AADC estão publicados apenas os extratos dos contratos, sem detalhamento sobre os serviços a serem executados pelas empresas contratadas. Música